Amigos do Portal Jatacê 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 27 de julho 27 de julho, quarta-feira, gente, vamos aqui para os destaques do Jatacê nesta manhã, você comunicador do rádio você que gosta sempre de estar, gosta e precisa de estar informado para passar para seus ouvintes aí as notícias mais recentes vamos aqui passar para vocês o que está no Jatacê neste momento porque aí você sabe que aqui está sempre mudando, né? O nosso primeiro destaque está aí dupla armada tomou moto de assalto no bairro Catumbi é a moto da professora Ana Lúcia, dois elementos levaram e aí tem os detalhes desse fato aí lamentável, né? o nosso segundo destaque, encerramento do festejo de Nossa Senhora Santana no bairro Campo Velho a matéria aí feita pelo nosso grande comunicador Carlos Irã você confere aí no terceiro destaque, o Jatacê Carona aborda os seguintes assuntos servidores municipais, droga encontrada em ônibus e outros assuntos também, outros temas no quarto destaque, essa notícia triste aí, né? falecimento do Sr. Hernani Sanches de Oliveira gente boa, bastante conhecida uma família numerosa e de pessoas trabalhadoras faleceu ontem, né? Sr. Hernani no quinto destaque o corpo da Sandra foi se apontado na manhã de ontem em São Paulo a Sandra é a mina de Nazaré do Piauí que foi vítima de feminicídio no estado de São Paulo o corpo foi encontrado três dias após então já estava em avançado estado não tinha como trazer para Nazaré né? para ser se apontado lá próximo aos familiares e no nosso sexto destaque nos classificados perdidas duas chaves de moto um é essa aí quem estiver encontrado confere na matéria o telefone de contato do nosso amigo Chiquinho do São 3 para poder de ouvir, tá bom? então são esses os destaques a gente encerra por aqui muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós o portal já está sempre de quatro horas com você que Deus abençoe a todos nós 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 que Deus abençoe a todos nós